É isso aí galera, é isso aí, é isso aí, como vocês podem ver a galera lá do Cruzeiro lá, pelo menos a percepção do meu amigo Alexandre, a galera tá respeitando bastante o Fluminense, cara, quer falar alguma coisa Elias sobre o jogo? Então, até pelo histórico né, o Cruzeiro ele é um freguês histórico nosso, a gente costuma ter boas vitórias, temos grandes vitórias em cima deles, tem a questão também da troca do treinador, parece que o Peppa tá fazendo um bom trabalho lá né, Exatamente, e tem bastante diferença, eu há uns meses atrás fiz um vídeo, acho que tá até no YouTube, analisando as 5 primeiras rodadas, só que na época o técnico ainda era o Pesolano, e assim, o Pesolano ele tinha uma postura mais cuidadosa com aquele Cruzeiro, o Cruzeiro geralmente trabalhava com 3 zagueiros, 3-5-2 com a bola, os alas com muita liberdade, 100 bolas era praticamente uma linha de 5, né, e assim foi campeão da Série B, mas começou mal o ano, O Peppa já é um técnico mais agressivo do que o Pesolano, é um cara que gosta mais de propor o jogo, tem mais intensidade, eu assisti Grêmio e Cruzeiro, e assim, me chamou a atenção realmente a movimentação de ataque, o Gilberto, que é o centroavante deles, é muito solto, caindo dos dois lados do campo, geralmente aproximando pra tabelar com os pontas, Mas, ao contrário do que o Fita chegou a falar um pouquinho antes, eu acredito que por estar em casa, pelo menos no início do jogo, a gente vai ter um Cruzeiro mais corajoso, vindo mais pra cima, tentando pressionar a gente, principalmente na questão da saída de bola. Agora, a tela dele é o Marlon, né? Tá falando que o Marlon tá jogando bem, né? Exatamente. Então, rapidinho, dois colegas meus, o Alexandre, o Alexandre eu não lembro, mas o Alisson, colega cruzeirense lá no grupo da gente, e tava encantado com o Marlon, aí eu falei pra ele, cara, isso aí é só fogo de palha, ele no Fluminense, ele fazia um jogo bem, fazia uns 20 mal. Não, não, cantado a gente, a adoção do Fluminense nunca foi contra o Marlon, cara. Não, mas ele, cara, ele está encantado lá, ele tá com muita carência de lateral. O volante dos caras é o Richard, lembra dele? Lembro. Ele é bom jogador, jogou bem no Fluminense. Aqui não, jogou baixo, tá, né? O Fluminense rodou o Brasil pegando o banco e tudo, quanto é o lugar que passou. Ele no Fluminense jogou bem. O atacante deles é o Gilberto, né, cara? Gilberto que foi a opção aqui antes do campo. É, o Gilberto, o Gilberto. Era do Bahia, ele. Pelo que eu tenho, eu ainda não vi nenhum jogo do Cruzeiro esse ano, aliás, nesse ano eu não vi nenhum jogo do Cruzeiro. Mas o que eu tenho visto a galera na rede social falando é que o Gilberto não tá bem lá. É. Quem for cruzeirense aí, poder confirmar essa informação, pelo que eu percebi, parece que o Gilberto não tá bem lá no Cruzeiro. Eu vi dois jogos do Cruzeiro, cara. O que me, o que me, eu vi ele na fase ruim, né, no início do Campeonato Mineiro lá, ainda tava o Pesolano, né? Isso. O Uruguaio, né? Isso. Realmente tava muito mal. Aí chegou esse português aí agora e demorou um pouquinho, mas ajeitou o Cruzeiro. Mas o que eu tô vendo de muito diferente no Cruzeiro é a vontade. A galera, os jogadores do Cruzeiro têm se entregado bastante. Os jogos que eu vi... É mais intenso. Exatamente. Eu vi eles se entregarem bastante. Pode ser que não mude contra o Fluminense ou pode ser que se animem mais porque vai jogar contra o Fluminense, que agora o Fluminense é evidência, todo mundo quer ganhar do Fluminense. Pode ser, mas que pra gente é melhor que eles venham, entendeu? É melhor que eles venham. Agora, o Fluminense tem que jogar, entendeu? Exatamente. Assim, se pelo menos no início do jogo, nos primeiros 15, 20 minutos, o Cruzeiro ter a postura que eu espero, que é subir a linha e tentar abafar a gente na saída de bola, isso é bom pra gente. É só a gente não vacilar, como aconteceu com o outro Vasco, que a gente consegue sair bem. E no Mineirão, pra gente, eu acho que é melhor, tá, do que aquele campinho lá do América que é tudo, é, eu acredito que seja melhor. Cara, eu acho que, eu acompanho um raciocínio do Elias, eu acho que o Fluminense vai tomar uma pressão nos 15 primeiros segundos do jogo, que o Cruzeiro vai estar jogando em casa, mas depois eu acho que o Cruzeiro vai dar uma diminuída do ritmo dele, que ele não vai aguentar jogar naquele ritmo todo, e eu acho que o Cruzeiro vai se retrancar mais. Por isso que eu tô falando, se eles verem com ímpeto, que eles venham jogando. A posse de bola sendo nossa, eles não vão durar até metade do primeiro tempo. A posse de bola sempre é do Fluminense, cara. Não, sim. A gente tem que fazer a posse de bola efetiva. Lembrando aqui, rapidinho, que eu vi hoje uma foto do gramado do Mineirão, meu Deus do céu. É pior do que campo de várzea. Então, enfim, espero que até quarta-feira... Mas eu acho que o Cruzeiro... Não, não, mas o Cruzeiro não tá utilizando muito o Mineirão, ele tá utilizando mais o Independência. Parece que teve alguma coisa lá com relação ao Show, a administração do Mineirão não é o mesmo administração do Faflu no Maracanã, entendeu? Parece que o Ronaldo brigou com algum alguém lá da administração do Mineirão, que os caras tão jogando mais o Independência do que o Mineirão. E... E assim, você fala... Eles tão mordidos, hein? Só pra lembrar. Eu lembro logo daqueles 6x2 que o Pet só faltou fazer chulinha. Que tinha um palanque enorme atrás da Marisa. O Pet e o Lennie. Pet e o Lennie. Não, esse do Lennie já é outro, é o que eu falo. O Cruzeiro ali é um... Foi Copa do Brasil, esse que o Lennie sai rabiscando todo mundo, faz um golaço. Se eu não me engano, foi Brasileiro de 2005 o jogo do Pet, e o do Lennie já foi a Copa do Brasil de 2006 que a gente elimina eles. Se eu não me engano, foi isso. O Pet foi Brasileiro de 2005. Não, não. O 6x2? O Pet e o Lennie, o Show, foi no... Foi Copa do Brasil? O Lennie foi Copa do Brasil, pô. O Lennie foi Copa do Brasil. Foi 3x1, 3x1 parece. Esse jogo dos 6x2 é o primeiro jogo do Pet com a camisa do Fluminense. Que aí faz um rodo de blanco, todo mundo anda rápido. Foi isso da placa? Não, aquele chute. Que ele chute na gaveta. Isso. Que ele chute na gaveta. Que ele finge que vai chutar de direita, atrás de pacanhota e chapa no longo. Pablo vai confirmar ali. Eu lembro, eu acho que esse jogo foi... A galera do chat aí que estiver participando aí, pode dar uma clareada pra gente. Foi o Brasileiro de 2005. O Lennie que é brabo pra isso. 24ª rodada do Pet, 6x2. Isso, isso. E o do Lennie foi Copa do Brasil. Isso aí, no ano seguinte. Deixa eu ver, eu vou confirmar aqui. Entendeu? Mas, enfim. Mas o Cruzeiro vai vir mordido, tá? Exatamente. Por causa da eliminação da Copa do Brasil ano passado, que a gente eliminou eles. E não vou agora. Eles podem vir mordidos do jeito que for. Tem a questão da postura. Não, beleza. Tem a questão da postura também. Copa do Brasil 2006, 2006. Isso aí. Tem a questão da postura também deles. O Pepa faz o Cruzeiro mais agressivo. O Cruzeiro não joga mais com três zagueiros. Entendeu? O Cruzeiro joga com uma linha de quatro na defesa. É um 4-5-1 tradicional. Com dois volantes, um meia, dois pontos. Dois laterais e dois zagueiros. Exatamente. Então, assim. Eu acredito, sim, no Cruzeiro agressivo no início do jogo. Agora, eu acho isso até positivo pra gente. Também acredito. Entendeu? Mas a minha preocupação vai ficar com o gramado, tá, cara? O gramado aí pode acabar estragando o espetáculo. Porque se for a foto aérea que a gente viu na internet hoje de manhã, for realmente o gramado do jeito que tá, vai ser prejudicial pro bom futebol. Porém, a gente tem que jogar. E pra vocês? Vai com o time titular ou com o time reserva? Tá maluco? Tô lá, tá aqui, tô lá. Tô lá, pô.